Inscreva-se no canal! Olá, eu sou Hermes Baroli e estou falando diretamente dos estúdios da DuBrasil em São Paulo, onde vamos começar mais um Quero Ser Dublador. Se inscreva no canal! Hoje é em Quero Ser Dublador! Episódio de Natal. Começamos com trinta participantes e hoje temos apenas seis. Vamos recebê-los! Eu vou, eu vou, dublar agora eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, dublar agora eu vou, Prontos pra mais um dia? Temos surpresas hoje, não é? Todos os dias temos! Talvez hoje tenhamos mais do que uma? Final é Natal! Não é um dia só, não esqueçam! Tá bom, hoje a gente tem um convidado muito especial Um jurado especialista nisso Conhece profundamente a dublagem Vamos recebê-lo Caio Guarnieri Além de ser filho de Tata Guarnieri Caio também dublou Adam Hagen Beach Em As Vantagens de Ser Invisível Além de personagens importantes nas séries Once Upon a Time, The Good Wife, Big Time Rush E é o protagonista de CDZ Ômega Onde faz Kuga de Pegasus Caio Guarnieri, filho de Tata Guarnieri Uma das vozes mais importantes da dublagem brasileira O Jack Bauer O Tyrion Lannister Sim, o Jim Carrey Jack Chan, fez todos o Jack Chan Ele também é irmão da Isabella Guarnieri Que fez a Emília no sítio do Picapau Amarelo da TV Globo Isso, é a Princesinha Sofia também da Disney agora A família é boa, mas você também dubla? Dubla, velho O personagem? Nove anos já Pouco tempo, mas estou dublando Ah, nove anos já? Nove anos já, você vê? Você me viu crescer, você me viu criança Verdade, né? É, virralinho Ainda bem que ele não dá uns tapas nesses moleques Tem que tomar cuidado, você vê o moleque 10 anos ali É, você vê? Cuida ali É, de trabalhos que eu fiz O Power Ranger de No Charger Que eu fiz um... É tudo em figuração na tua carreira, né? É, assim O principal mesmo O principal é o Koga de Pegaso Que veio pra dominar e tirar o posto desse aqui Que é o mais antigo Não tem como, né? Não tem como, mas a gente muda Os eventos, a gente faz nos eventos Morra, sei, seu viadinho O povo me pede isso Eu peço pra não gritarem Mas eu falo, tá bom Vou filmar, vou mandar pro Eric Curto, curto falar Mas é um amigão, gente Adoro É, esses dois Pegasus na cena Vocês vão ver que hoje não vai ser bolinho, não, hein? Não vai ser bolinho, não Tudo bem, Caião? Tudo ótimo Podemos contar com a tua avaliação honesta, sincera, dinâmica Sim, com certeza Vou passar aquele horário clínico em todo mundo aqui Natal, né? É Natal, é Natal E ali, coração generoso Sim, sim Dá uma amolecida, né? Então a gente ajuda Vamos falar do presente de Natal de vocês, então Hoje temos mais uma convidada Que também fará parte dessa banca Acho que ela não sabe nada sobre essa arte Inclusive ela não gosta muito dessa arte E eu espero que vocês nos ajudem a convencê-la De como a dublagem pode ser uma arte De alto nível Como ela pode começar a curtir produtos dublados e tal Trouxe ela aqui pra que vocês nos ajudem A transformar essa ideia da cabeça dela Com vocês A Ashley E esta é Ashley Bom, a Ashley fez Ela é A Ashley faz Ah, vamos deixar que ela mesmo se apresente Olá, Ashlers What's up, losers? Como vocês já sabem Meu nome é Ashley Tenho 14 anos E sou a garota mais popular Onde que eu fico? Fica aqui, Ashley Você já tem o WhatsApp deles? Eu não entendi Ah, ah, ah Oh, meu Deus So freaky É o WhatsApp É o WhatsApp, sabe? É o WhatsApp, você é do de mandar mensagem? É, também Que eu sou pra lá Não é isso? Você fala inglês, é isso? Profunda É É que assim É que assim O meu nome completo é Ashley de Bragança Fontenelle Hilton E o Hilton, né? Não sei se vocês sabiam Vocês deviam saber que eu já sou bem Você é da família Hilton? É, então o Hilton é a parte dos meus avós Que moram em Nova York E tipo assim Eu gosto muito, muito, muito De falar inglês Então vocês já imaginam o que? Por motivos óbvios Eu não assisto muitos filmes do lado Ah, porque você não conhece o cinema alemão O cinema argentino O cinema russo O cinema chinês O cinema coreano Você só vê filme americano Na verdade eu gosto mais mesmo Assim, do tipo Da qualidade mesmo, sabe? Então você tira a legenda? É, eu tiro Eu já ouço de outro inglês Muitas vezes Se tiver muito difícil Encontro uma legendinha Peço ajuda do meu pai Mas não é melhor ler um livro Do que ler a legenda? Ah, mas eu leio alguns livros De vez em quando Assim, tipo Eu gosto muito da Vogue Às vezes, tal E aí, tipo Sempre que eu quero Fazer uma leitura Uma coisa assim Aí eu tenho uma Vogue Uma Vogueitinha também Tem muita foto Meio caro Assim, não é todo mundo Que pode comprar Losers É que ele tem 14 anos Né? Por isso Esses comentários De quem ainda não conheceu Profundamente A dublagem Ela tem pré-conceitos Que a gente vai tentar Quebrar hoje aqui A Ashley tem um canal Que é o canal da Ashley Aham Onde ela é a garota mais popular A mais popular Mas a Ashley já está Com mais de 120 mil Inscritos No canal dela A gente quer essa popularidade Para a gente também Por isso que ela está aqui Vamos roubar O grupo dela Para a gente Essa é a ideia Trazer essa popularidade Ah, é por isso Que ela tinha Você, né? E pessoas populares Falaram Vamos convidar para cá Não é? E quando eu vi Alguns comentários Teus sobre dublagem Eu falei Preciso Eu tenho ela aqui Para a gente começar A falar de verdade Sobre o que é A dublagem Então Ok, vamos ver Conto com vocês Tá certo? Vamos começar a primeira dinâmica Eu vou dividir vocês Em três duplas Para isso A gente tem Com o nosso jurado Convidado Os baratos Você já conhece Mostra por favor Um deles Aqui a gente tem O graduando Mostra o graduando Para a gente São dois desse Quem pegar Esse microfone A dupla Quem pegar O graduando Vai ser a primeira A gravar Tá? E já tem uma cena Específica Para eles Já direcionada aqui A segunda Do loira O loirinho O microfone loirinho Será a segunda dupla A gravar Também já tem Uma cena direcionada Para esta carta E a terceira A cena O microfone Mulher Uma microfona Microfona Nunca vi Que ideia Nossa Muito legal Será a terceira dupla A gravar Ok? Caio, por favor Faça aquela Dar uma embaralhada Vamos lá Truco seis Nove Larrão E as duplas são André e Wallace Aline e Bruno Danilo e Marcelo Tá certo? É o seguinte Vocês vão receber um iPad cada um Neste episódio Estamos propondo Uma dinâmica Totalmente diferente Vai ter uma cena Vai ter uma cena Em cada um desses iPads Em que vocês vão ter dez minutos Para estudar essa cena No sentido de Criar um diálogo Fujam desse original Fujam do que tem ali São cenas nacionais São cenas Criações nacionais Uma cena do canal Da Ashley Vamos ter uma cena Do filme do Jean Que ainda sequer estreou Vamos ter uma cena Do Tudo o que Aprendemos Juntos No filme do Sérgio Machado Do qual eu faço parte O graduando Quem é o graduando? São vocês que começam Vocês começam lá No filme Tudo o que Aprendemos Juntos A segunda dupla fará O filme do Jean A terceira dupla Fará a cena Da Ashley Divirtam-se Estaremos vendo Criatividade Estaremos vendo Sincronismo Estaremos vendo Disponibilidade Ok, senhores? Dez minutos para cada um Quando formos para o estúdio Teremos um ensaio Porque você já tem Essa dinâmica inteira Na cabeça de vocês E aí sim Três gravações Nas quais vocês escolherão Ficar com a primeira Segunda ou terceira Se quiserem até lá Tá certo? Boa sorte Dez minutos para vocês Mas daqui a pouco Atenção, senhores Está Valendo E que comecem os jogos É Natal, é Natal Larararirará Segurança particular Caraca Olá, Daniel Caraca, é Roubadinho A minha série Viagem Viaja, viaja Tá Divirtam-se Valeu, Hermes Você tem medo da morte Isso Porque se você pisar na bola comigo Ela... Não Por que você está perguntando É porque você pisar comigo É porque tem que aproveitar ações dela Tenho medo da morte Não, acho que não É, tipo Ah, você está brincando comigo Tipo Oh my god Você não tem nenhuma Eu sou só O que é BFF? Ah, melhor Best friends forever Ah Complicado A gente viu essa cena E a gente está tentando A gente pensou em transformar ela Numa senhora traficante Eu te traí, sacou? Você é teu amigo, brother Eu estou pegando a sua namorada Ainda quero que você me ajude Comprar o presente dela Pode ser Só para dar o toque de 5 minutos Já? Caraca Temos até 3,45 Estamos no zero É, no zero 5 minutos Então Ah, cara Sou muito boa em ser Linda Eu acho que Não? Essa foi realmente uma atividade De total adaptação de roteiro Tipo 100% liberdade criativa Bom, a gente improvisou Que tal ali, né? A gente exercitou um pouco mais Do que nas outras vezes Outras vezes Era mais preocupação com tela Sincronia Voz Estou pensando aqui numa coisa Acho melhor a gente assistir E já transcrever A nova Tá Trabalho duplo É, verdade Tá, tá Tem pouco tempo Muito prazer, Dona Dora É Só vim dar um toque de 5 minutos Para vocês, tá bom? Essa experiência Foi legal Primeiro para fazer para o Marcelo Que é a minha dupla Meu companheiro desde o início Desde a Recreart Desde a Recreart Que a gente estava ali Ficou mais próximo E tal Os trabalhos em grupo A gente teve junto Então foi muito mais fácil A gente está sobrevivendo junto A gente está sobrevivendo Ai, que lindo isso Está bem? Está encaminhado? Tá, já escolhemos Vocês acham que em 3 minutos e meio a gente tem? Nossa, 3 minutos e meio Bora, vai Vamos lá Vamos lá É Foi um pouco tenso, né? Cara, foi mais difícil Porque eles vão avaliar agora muito mais coisa, né? Vai ter criatividade Vai ter se a gente conseguir entender a cena, né? Enfim 5 4 3 2 1 Encerrado Ai, não! Está no coração? A gente tem ainda mais 4 ensaios Encerrado Eu sei fazer, amor Acabou, galera Acabou o tempo Ok Muito bem, senhores Vamos começar esta primeira dinâmica Vocês pegaram um filme brasileiro Que estreou no começo deste ano Tudo o que aprendemos juntos Um filme da Fox Internacional Direção do Sérgio Machado Uma cena com dois grandes atores no cinema nacional Estão prontos? Vocês terão apenas um ensaio Querem dar uma olhadinha? Vamos nessa, né? Primeiro ensaio Pode ser já? Já Passa por Que interessante é que esta cena agora veio da gente Então, a gente realmente Tirando o nome do filme que a gente aprendeu junto A gente usou realmente o que a gente aprendeu junto Então, isso eu achei incrível Tudo bem, senhores? A missão de vocês é dublar uma cena deste filme Dora É uma produção independente Inédito ainda Cedido especialmente aqui para a gente Na cena, a direção é de Jean-Jacques Ehrenberg Na cena estarão Zódia Pereira Minha mãe E Yasmin Manaia Vocês têm apenas um ensaio? Pode ser já? Bom, só eu começo, pode Primeiro e único ensaio para vocês Passa por A rima principal que veio foi a... A rima principal que veio foi a... Acho que foi a palavra de final, a morte, né? A sorte, né? Daí morte, foi a primeira coisa Eu lembrei do tapa na pantera Imaginou as... Nós já imaginei as ódias de raia do tráfico Muito bem, vocês vão trabalhar em cima de uma cena Do canal da Ashley Conteúdo diretamente para a web Conteúdo nacional Como a gente veio fazendo nas outras cenas Será apenas um ensaio E poderão ter até no máximo de três gravações Primeiro ensaio, senhores Pode ser já? Pode Nas cenas estão Ashley e Tiffany Dois personagens criados lá para o canal da Ashley Primeiro e único ensaio de vocês Passa por Criar o roteiro Pelo menos a gente sabia a intenção do personagem Porque fomos nós que criamos Caiu bem você, Ashley Essa garota me deixa perdidinho Eu não entendo nada do que ela diz Quer ver mais uma, Bruninho? Ele não cansa Eu sempre quero, né, cara? Eu sempre quero Nunca dá Mas tudo bem, tem três gravações inteiras Fica tranquilo É só arrebentar na primeira Que não precisa nem de nenhuma outra Podemos gravar, senhores? Podemos gravar Podemos Estão prontos? Estamos Atenção, primeira gravação para vocês Gravando Você que me chamou aqui, cara Preciso te contar uma coisa Você pode me ajudar? Coisinha Você tem medo da morte? Ah, eu te digo A morte anda comigo Tem alguma coisa antes ali Ela fala acredito Eu te digo Então ela fala Hum Tem uma reação Tem uma reação aqui Hum, eu te digo A morte anda comigo E não sai de mim Porque ela tem uma continuação Você viu? Isso, é, exatamente E eu na verdade não consegui escutar o que era a cena original Não tinha nada a ver com isso A cena original Ou a cena original não A cena original é completamente diferente Eu achei muito legal Combinei muito do vazar Eu curti, cara Mas... Mais uma, né? Querem mais uma? É isso? Não teremos essa gravação Não Vamos para a segunda gravação de vocês Ficou bom Estou show Estão prontos, senhores? Estamos Concentrem-se Atenção A segunda gravação Gravando A minha habilidade especial É ser imitadora E a sua qual é? Ah, eu não sei imitar ninguém Já imaginava Mostra pra gente O que você sabe fazer Ah, é mesmo Você não presta pra nada Desculpa Ah, eu já disse que eu não sei imitar ninguém Então imita o Tajão Essa foi a segunda cena de vocês Vocês querem fazer uma terceira? É, quanto mais é melhor Terceira e última, senhores Não, vamos nessa Vocês ficam com essa Ou farão uma terceira? Se fizer a terceira Então vai pra arrebentar Porque ficou boa também Mais uma Vamos mais uma Vamos pra terceira? Vamos Elimina essa Terceira e última Senhores, estão prontos? Estamos Beleza? Beleza Concentrem-se Terceira pra vocês Gravando Pô, você que me chamou aqui, cara Tenho que te falar uma coisa Eu preciso de ajuda Então, cara Não tem a Patrícia Que eu tô saindo com ela A sua ex-namorada Você falou Então, eu precisava comprar um presente de Natal pra ela E eu não conheço ela muito bem Você pode me ajudar com o presente Eu tô sem ideia nenhuma Por favor, você é meu amigo Cara, na boa Eu não vou te ajudar Só um presente? Tenho Pô, cara, por favor Não Vamos lá comigo Dá teus pulos, hein Valeu Muito obrigado, senhores É isso Você ficou muito bem Tua voz no meu rosto Nossa Bem parecido, né? Vou te convidar pra me dublar no dia a dia Obrigado, senhores Obrigado, galera Boa sorte É, eu gostei Eu tô um pouco tenso Porque como vão ser avaliados coisas diferentes Eu não sei o que esperar Mas Vamos nessa, né? A gente não sabe o que pensar Mas é isso aí Eu sei fazer a marola Hum, essa é da boa Tem aí agora? Ou tem que trazer? Sua pele está opaca Você tem usado muito também Tem que passar água fria, sabia? Sabia sim, senhora Sabia sim, porra Olha a boca Vamos lá fumar agora? Vamos sim Obrigada Coisinha Você tem medo da morte? Sim E te digo Acredito A morte anda comigo Encerrei aqui no final Obrigado, senhores Boa sorte Obrigada Gostei Eu devo dar pra usar a criatividade Ainda bem que você é um cara criativo, cara Você também, cara Obrigado Vamos embora, vamos embora Gravando Minha habilidade especial Minha habilidade especial é ser imitadora E a sua, qual é? Não sei imitar ninguém Já imaginava Mostra pra gente o que você sabe fazer Ah, é mesmo Você não sabe fazer nada Me desculpa Ah, eu disse que eu não sei imitar ninguém Então, imita o Tarzan Ficou péssimo Afinado, garoto Sam Michael Jackson Pikachu Pior ainda Ô produção Ai, tô cansada dessa brincadeira Dá pra parar de uma vez? Obrigado, senhores Encontro vocês no Estúdio 5 Ai, cara, ó Fiquei meio chateadão Porque no final Deu aquela radinha, né, cara Mas estava Numa tremenda sintonia Foi legal Eu teria ficado com a segunda gravação Contasse É isso? Vamos ouvir os nossos jurados Desta vez, peguem leve A situação ali De dois caras conversando Era melhor E era um desafio difícil Justamente por ser uma coisa mais caricata Ou eles se soltavam Ou eles se soltavam E eles conseguiram Ter um negócio ainda mais caricato Do que o verdadeiro Dela imitando sons e tal Essa cena era a cena Que menos permitia grandes coisas Porque eram dois andando reto E com uma reação Essas daqui Elas davam já no movimento Muito mais ideia Então ela era mais difícil Talvez era um pouquinho mais difícil Do que eu achei Era um material Em contexto também É Muda de ambiente e tal Mas também fica mais fácil de ver Mas eu estava o tempo todo Com o carão aqui, né É, inclusive Eu estava o tempo todo Inclusive nos personagens Dali eu estou com uma cena Mais escura Os dois andando Tinha uma outra pegada Foi desafiante? Hum! Gostou! Gostou isso! Complicado? Terrível! O que foi o mais terrível? Tinha reações que a gente Na hora Quando a gente estava montando o texto A gente não considerou Lá na hora Puta, tem reações E a gente acaba perdendo o gênero E aí no raporo O raporo que vocês já aprenderam Para fazer a reação na hora Que está ouvindo Para um tidão na bancada A gente perdendo tempo Tentando criar os textos Eu fecho há 10 minutos Isso foi o mais complicado A execução já está simples Não, não Não, não Não, não Eu como mais Estamos classificando Todos os personagens O personagem completamente diferente De vocês Talvez o Bruno não Porque fez lá o Lave Servia para ele A Aline fez um ator Um dos melhores atores do país Amiga da Ashley Quem você assistiu Vai achar que está possuída Porque ela é muito grave É minha irmã nerd Insuportável Ela é meio possuída mesmo Ah, então eu tomei Eu gostei muito Do restado de vocês Mas eu não julgo nada aqui Eu quero saber O que a banca Achou? Como é que foi isso para vocês? Foi bacana, viu? Porque vocês estão passando Por todas as etapas Do processo de dublagem Onde vocês passaram Vocês passaram meio que Pela Um trabalho Que começa pelo tradutor De adaptar o texto Daí depois passa para a mão Do diretor O diretor vai pegar aquele texto E vai adaptar Vai deixar brasileiro Foi mais ou menos O que vocês fizeram Eu vou falar da dupla Número 1 Que era a Aline E o Bruno Foi bem bacana, viu? Tipo assim Você ficou bacana Porque você não se intimidou Ah, personagem homem Tipo Eu vou deixar ele Masculinizar Não, ficou legal Ficou bacana E criatividade Improviso Ficou bem bacana E foi um desafio Porque o ator Exalava a masculinidade Mas A única coisa ruim Que eu percebi Nas três vezes Que vocês gravaram Ele respondia Tenho O Bruno respondia Tenho Você falava Por favor E ele respondia Tenho Nas três vezes Você falava Por favor Você tinha que ter falado Assim Tem certeza Ou o Bruno Como viu Que você não estava Dando a escada Para ele Não estava dando A deixa certa Ele podia ter trocado Não Tenho A única coisa ruim Não ouviu a colega Exatamente Nenhum dos dois Se ouviu Para falar a verdade Mas Tipo O trabalho em si A dupla Ficou legal Bom gente Eu quero dar os parabéns Para todos Fiquei Assim Admirado Mandaram bem Criatividade Todo mundo Só que eu vou falar Da dupla dois Que é o Danilo E o Marcelo Seguinte Gostei muito Achei Me diverti Com a dublagem Achei A questão Da criatividade Muito legal A naturalidade Vocês Vocês procuraram Uma dublagem Teve uma dinâmica Boa Achei natural É Um ponto Negativo Só no final A mudança Tipo assim Eu achava mais legal Eles já entrarem Fazer aquela cena Das duas mulheres Já As duas louconas Já meio que Brisando Já meio Já descrachando Desde o começo A gente cantou Usar a labial delas A nossa Amor Achei muito legal A colocação Da voz Vocês Bem baixo Com aquela coisa Muito alta Foi bem legal Gostei bastante E é isso aí Parabéns Gostei mesmo Eu né Então Eu vou falar Da terceira dupla Oi Como você está? Ótimo Ótimo Então Eu vou falar Que assim Na verdade Quando você vê Uma cena dessa Você pensa Oh my god This is so great Então como que alguém Pode fazer uma cena Tão incrível Ser ainda melhor E vocês Conseguiram Simples Aqueles gritos Que eu dou Para os funcionários Que trabalham Na minha mansão Eu pensei Assim Nossa É muito difícil Você conseguir Se afastar Do que é Originalmente E ao mesmo tempo Como é que vocês chamam A labial A labial A labial Assim Tão perfeita Assim Tão realmente Meninos Vocês foram Ousados Criativos Mantiveram a coisa Caricota Que é do meu canal Assim E eu adorei So great Gorgeous Muito bom mesmo So cute Mas não é legal Ficar falando As pessoas Gorgeous Tadinhos Ai muito de inglês Eu adorei Nossa A gente deu muita risada Não deu Muito A gente fazia tipo Ah Ah Ia muito Assim A gente ia muito Assim Assim Simplia Muito bem Gente Parabéns De novo Para vocês Para as três duplas Desafio né Sair completamente Do que aquela cena Estava querendo dizer Ou não Mas eu preciso Que um de vocês Volte lá para dentro Para a última fase Nossa quase chorei agora É Natal É Natal Então em vez da gente Eliminar um só A gente vai Dois de uma vez E não volta lá É isso que você está querendo Natal É isso que você quer propor Natal A gente está na sua mão Diz o que o seu coração Está dizendo Não é amor A gente vai querer ver De novo lá dentro A dupla dois Que é O Marcelo E o Danilo Estão salvos Bruno e Aline Wallace e André Por quê? Não estava ruim O trabalho de vocês Foi ótimo O trabalho dos três Foi muito complicado Para a gente chegar Numa decisão Que a gente precisa ter Algumas coisas Que pecaram No raporte Vocês Vocês tinham entendido Até vocês Identificaram Que algumas coisas Vocês vão pegar Só na última gravação Das reações Das sutilezas Às vezes Que aquela cena Toda pedia A quebra No assunto Faltou fazer Um link Fazer uma ligação Transição Não é por quê Daqui Eu cheguei No assunto Morte E a proposta Era Fugir totalmente Do que eles Estavam falando Lá Tiveram duas Ou três falas Que vocês pegaram Exatamente O que a atriz Estava falando Foi isso aí No próximo episódio O casal Digo Os amigos Danilo e Marcelo Brigarão Para ver quem fica Essa é a parte Não legal Dessa brincadeira Ter que competir Com uma pessoa Que você Acaba criando Uma amizade Imensa Em um período Tão curto Assim A pior parte Disso Fora A tensão De ser eliminada Eu passo por isso Com o Marcelo Não perca A próxima fase De eliminação No próximo episódio De Quero ser Dublador